de finals. Os caras tão jogando com a gente desde as duas da tarde. Agora são cinco e dez, né? E vamos que vamos. Tela no jogo. O pastor tá ali com a Chun-Li verde. E o Flipper Arcade tá com a Chun-Li stock. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui até agora. Assim que acabar o campeonato, galera, eu vou deixar rodando partida casual pra vocês. Vou ver se eu consigo providenciar uma câmera móvel, tá ligado? Pra fazer entrevista com os jogadores e tal. Fazer um negócio diferenciado, né? Primeiro round. Vai pro pastor. Olha, antiaérea. Antiaérea com chute médio? O Flipper Arcade. Tava de malandragem ali. Ah, interrompeu. Não, não. Entrou. Entrou. Olha o dano. Olha o dano do Flipper Arcade no canto. Ai, ai, ai. Perdeu? Não, não. Tá vivo? Ainda tá vivo? Isso, cara. Não vai se entregar tão fácil. E pro Flipper Arcade, a pressão é muito grande, porque ele tem que ganhar seis jogos, enquanto que o pastor precisa ganhar só três. Ele tá... Ele vem da Losers, né? Ele tem que remar muito mais. Isso é perigosíssimo, porque o pastor pode meter uns macetes ali e ganhar no macete. Você consegue, né? Querendo ou não, o campeonato tem sempre espaço pra você meter uma malandragem. E dá pra ver que o pastor tá... Ai, ai, ai. Ai, não. Entrou a ativação. Matou. Vai ser espado. Opa! Tá vivo. Entrou o Kukukong. Não, tá morto. Ai. Ai, cara. Mais um round. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Olha isso. Olha a leitura do Nerdron, cara. É balé, né? Balé, dança coreografada. Ui, conseguiu a ativação. Olha que whiff punch, cara. Nossa senhora. O pastor faz o primeiro set dessa Grand Finals. E esse é o Alpha 2, cara. Ui e fãs podem fazer a diferença e acabar o jogo inteiro com uma ativação. Olha. Conseguiu atravessar. Aparei bom o Kotatsu. E é meio complicado, cara, essa matchup pro Ryu, porque ele consegue zonear meio de forma medíocre. Olha só. DP pra interromper o Custom Combo. Só que ele não consegue contestar o neutro da Shuri. É muito difícil. Ai, 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 cara. Opa. Olha o DPzinho entrando. Quase conseguiu um Combo de Jump. Ai, não. Faltou um Cross Cut, cara. Nossa senhora. O pastor cada vez mais perto. Ai, ai. Eu vou até deixar no Coringa aqui. pra ver o bate-palmas do... da vitória, né? Eita. Opa. Conseguiu a ativação, cara. Putz. E agora é só o level 3 pra salvar. Não. Opa. Conseguiu mais um. O importante é não tomar punição no DP. Ainda tá vivo. Não... Ai. É foda, cara. Essa matchup, o Ryu é foda. 2 a 0 pro pastor. Tá certo. Tá certo. Nesse jogo, se você chega no nível de jogo que eles estão jogando, você tem que picar a Chun-Li e tem que ser um... tem que ser um mirror bom. É muito difícil contestar esse personagem. Olha a leitura, cara. no flip. Cuidado. Deseta. Eita. Rolou o remapeamento de botões ali durante as partidas, pessoal. Tchau. Tá, o flash máximo, porra. Agora, a fala assim, só que a gente tá com a ponte, a gente tá com o calma, vai ficar... a pente. Pula, lá, lá. Ó, parece que a palma que apoiou, não sei. Desenha do que, eu sou só... dá de 13. Então, tem que ser 13, que o banco. Tchau, né. Nada desse jeito. Não sei se a Anitta era o que ele queria, mas eu não sei o que ele queria. Está valendo? Está valendo já? Então vamos nessa. Rolou a troca então de botões. E agora é difícil. Agora é um set. É um jogo de acabar o set inteiro na Grand Finals. Pastor já entrou com aquele custom combo. Opa! Conseguiu entrar! O Flipper ainda está vivo. Ele conseguiu entrar. Mas está sendo pressionado demais nesse canto. Ele não pode tomar nenhum especial, senão ele vai ser chipado. Ai! With Punished no Standing Fierce. Tournament Point para o Pastor. Meu Deus. Opa! Ai não! Não entrou, cara! Opa! Olha só! Usando o Overhead para atravessar Fireball. Meu Deus! Meu Deus! O Flipper Arcade tem vantagem de vida. Ele tem que manter o Pastor no canto, cara! Olha! Olha o Pastor! O Pastor está quase com barra! Meu Deus! Ele precisa levar esse round! Ih! Está vivo ainda! Um pouco isso! O Flipper Arcade se mantém vivo no campeonato. E agora ele tem todo o recurso que ele quiser para empatar. Não! Está empatado para poder ganhar uma, né? Ele precisa ganhar pelo menos essa para respirar. Ih! Está difícil, cara! Olha o quanto que sugou só com uma barra! Ativação! Meu Deus! Ai! Ai! É isso! Colou então! Bate palmas! Pastor! É o campeão do campeonato de Street Fighter Alpha 2 da Retrocon de 2023!